Oi meninos e meninas, meu nome é Marlene Mucay, eu tenho um blog na internet de modelagem, corte e costura onde eu coloco esquemas de modelagem por numeração do número 36 ao 56, adulto, feminino e masculino e também roupas infantis de menino e menina. Hoje, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, de uma série de vídeos que eu pretendo colocar ensinando vocês a utilizarem o método que eu uso, que eu desenvolvi ao longo desses anos, depois de bastante estudo e de muito quebrar a cabeça e procurar ver sempre o jeito mais fácil de fazer modelagem. Então hoje eu vou mostrar para vocês as réguas que eu uso, que vai facilitar bastante o trabalho de vocês na confecção dos moldes. Como eu uso sempre um retângulo, toda vez que eu vou fazer um molde eu começo fazendo retângulo, uma régua muito útil é o esquadro. Esse aqui é um esquadro escolar que eu comprei no armarinho, ele é um esquadro de plástico, ele vem transparente, igual esse aqui, igual esse esquadro comum. Só que com o passar do tempo, essa numeração que tem aqui, ela vai apagando, ela vai desaparecendo. E para não perder a numeração, os centímetros, o que eu fiz? Eu comprei um plástico, um papel contáctico, que é aquele plástico de encapar caderno, aquele colante adesivo, e coloquei no lugar onde está a numeração, revesti a régua do lado onde está a numeração. Que assim vai evitar que os números apaguem e eu perca a régua em pouco tempo. Ela é uma régua até grossinha, ela tem 5 milímetros. Então olha, por que ela é importante? Porque quando eu vou fazer o traço, então por exemplo eu começo fazendo o traço aqui em cima, aí eu preciso traçar as laterais do retângulo. Se eu for traçar aqui, ele pode sair torto, aí eu tenho que ir medindo aqui para poder fazer o retângulo. E para facilitar, eu pego com o esquadro, eu acerto aqui, eu nivelo aqui, eu coloco paralelamente essa parte de cima, certinho com a outra, com a parte, né, no primeiro risco que eu fiz. E depois é só traçar os centímetros que eu quero e fazer o mesmo do outro lado. E eu vou ter o retângulo perfeito sem ficar medido demais, né? Vai me facilitar bastante o trabalho. Se você não encontrar nenhuma papelaria ou um esquadro grande como esse, o que que aí na sua cidade, o que que você faz? Você pode ir no marceneiro e pedir para ele cortar ou em MDF, ou em Eucatex, ou em uma madeirinha bem fininha, mais firme. Aí você pede para ele cortar um pouquinho maior do que essa, que vai ser até mais útil. Você pede para ele cortar 30 centímetros por 60. Aí você vai falar assim, né, 30 centímetros por 60, depois linha reta aqui. Aí você vai falar, ah, mas aí como é que eu vou fazer os centímetros? É simples. Aí você compra uma fita métrica, uma mais baratinha, essa fita métrica que a gente usa em costura, tira o metalzinho e cola com cola de madeira no seu esquadro. Aí você vai ter o esquadro com os centímetros que você precisa para traçar os moldes. Eu tinha uma dessa e acabei perdendo na mudança. Aí eu precisei fazer outra, como eu estou aqui, eu não conheço o marceneiro, mas eu acabei achando. Tem dessa régua na internet também a régua. Uma outra régua que muitas costureiras usam, mas eu pessoalmente não uso, não uso, né, muito, é a régua francesa. Essa régua aqui, ela não foi desenvolvida para forte costura. A régua de curva francesa, ela foi desenvolvida para desenho. Quem usa muito são os engenheiros que fazem desenho de automóveis, para fazer as curvas, a roda, e também arquitetos. Já vi até desenhista de instrumento musical usar uma régua dessa para fazer uma guitarra. Mas alguém deve ter pego essa régua e descoberto que ela ajuda a fazer um decote, por exemplo, né, traçar um decote, ou mesmo uma cava. Só que ela não tem a precisão, ela não foi desenvolvida para a cava, então ela não tem uma precisão para isso. Mas muita gente gosta de usar essa régua. Ela é útil se você faz bastante artesanato, trabalha com patchwork, né, que precisa de curvas redondinhas. É uma régua útil. Eu coloquei o molde dela no blog também para você fazer em papelão, né. É só imprimir, colocar ela em cima, né, recortar, colocar ela em cima do papelão, contornar e depois recortar com estilete e uma régua. Uma outra régua, que essa eu acho imprescindível, que eu uso muito, e ela é muito antiga, porque é uma régua alemã. E a minha avó já aprendeu a costurar lá em 1910, há mais de 100 anos atrás, e ela usava essa régua aqui. Lá em Minas Gerais, o que que fazia? Quando uma pessoa aprendia a costurar, ia no marceneiro e pedia para o marceneiro fazer as réguas. Então, as réguas iam sendo copiadas, uma para a outra. Então, a minha avó tinha uma dessa aqui. Quando a minha mãe aprendeu a costurar, ela passou a usar essa régua, fez a dela no marceneiro também. E eu, quando eu me casei, né, eu peguei a da minha mãe e fiz o molde para mim, em papelão. E desde então, até hoje, eu sempre a uso em papelão, e eu vou copiando. Quando eu vejo que ela está ficando gasta, eu faço outra novamente. Também tem no blog. Por que que eu acho essa imprescindível? Porque ela faz a cava com perfeição. Ela tem essa parte maior, a cava da frente, e essa outra, a cava das costas. Então, se eu tenho aqui, olha, o meu ombro, e eu quero traçar uma cava, eu vou fazer aqui, eu não vou precisar de medida para fazer, de entrecavas, para acertar a minha cava. Porque eu vou fazer a cava tanto da frente, como a cava das costas, e vai ficar bonitinho, vai ficar certinho com essa aqui. Uma outra que eu também coloquei no blog para vocês, que também é desse método que a minha avó aprendeu lá em 1910, que já era antigo, né, é essa e essa aqui. Essas duas eu já não uso muito mais, porque com o passar do tempo e treino, a gente acaba desenhando com mais facilidade e vai abandonando as regras. Mas, para iniciante, é sempre bom, né? Então, essa daqui, ela é uma reguinha para você fazer a cabeça da manga. Lógico, a cabeça da manga tem as suas medidas, mas aí você vai traçar. Então, vamos supor que eu vou fazer uma meia manga. Então, ela é para fazer meia manga. Então, eu vou traçar aqui, ó, tá vendo? E eu fiz a meia cabeça da manga. E eu vou fazer também, por exemplo, se eu fizer a cava das costas, eu vou utilizar o que ela tem para fazer a... Como é que fala? Nossa, agora que eu vi que eu escrevi, é curva da manga. A curva da manga das costas e a curva da manga da frente. Essa daqui, que eu também coloquei no blog, ela é para fazer gancho de calça. Por exemplo, ela ajuda. Ela ajuda também, olha, tá vendo como que ela é? Ela tem a curva praticamente igual à da curva francesa. Se você vê aqui, olha, não sei se vocês estão conseguindo visualizar direitinho, mas ela faz o decote igualzinho à régua de curva francesa. E ela serve também para você traçar, vamos supor, a curva do quadril. Né? É aqui de calça comprida ou de saia. Ela ajuda bastante nesse traçado. Então, essa régua aqui, essa, essa daqui e a de curva francesa, tem no blog. Uma outra que eu comprei recentemente, foi essa daqui, que é de metal, que é de 60 cm. Eu vi lá no armarinho, eu achei que 60 cm é uma boa medida, mas ela não serve para fazer molde. Por quê? Porque ela rasga o papel. Por ela ser de metal, ela tem essas pontinhas, você vai traçar aqui, vai traçar ali. Quando você vê, ela está rasgando o papel, além dela estragar a sua caneta. Porque eu uso para fazer os moldes, eu uso, no papel, eu uso esses pincéis atômicos, ou canetinha. Então, como ele tem essa ponta aqui, que é tipo um feltro, você vai passar nessa régua aqui, essa régua corta o feltro, aí deixa a sua canetinha toda bicuda, sabe? Vai abrindo. Não achei legal essa régua. Mas, para que eu estou mostrando, então, para vocês? É porque eu achei ela útil para colocar na mesa, na bancada minha, onde está a minha máquina de costura. Aí, como ela é pesada, e eu vivo mudando de máquina, para lá e para cá, eu deixo ela lá. Aí, quando você vai, quando eu vou, por exemplo, eu estou costurando uma blusa, e eu vou fazer a pence. Aí, eu quero que a pence de cá e de cá tenha 8 centímetros certinho. Aí, eu acabei, fechei essa daqui, fechei lá, né? Aí, eu preciso medir a outra, para ficar igual a essa. Aí, eu pego lá o tecido, e para eu não levantar da máquina, ir lá, marcar o alfinete novamente, fazer, eu coloco, né, na régua ali o tecido, e meço. Então, eu acho prático você ter uma régua, ou uma fita métrica colada na mesa, que facilita esses momentos que você esqueceu de marcar uma determinada medida, e para você não precisar ficar levantando da mesa toda hora para marcar a medida, você já tem a régua ali à sua disposição, é só conferir, né? Para conferir medidas também. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E a partir, né, de agora, como eu falei para vocês, eu vou fazendo outros vídeos. O próximo vídeo, eu vou ensinar o básico de uma blusa, depois sai, e assim a gente vai evoluindo, e aos pouquinhos vocês vão ver que fazer modelagem não é uma coisa, assim, tão difícil, nem tão complicada assim. É só uma questão de ter paciência e treino. Quanto mais você fizer, mais fácil vai ficando a fazer as modelagens, ok? Muito obrigada pela atenção.